Estou emocionado, porque há 20 anos atrás eu vim com você aqui, pequenininho, e agora você cresceu. Tem tanto tempo assim? Cresceu, e eu estou aqui com você. Que felicidade! Muito bem, gente. Hoje é dia de aproveitar os últimos dias de férias. E o que melhor fazer do que levar sua família num parque de diversões, né, gente? Gente, mano, tem um parque de diversões aqui na minha cidade, que tem muito tempo que eu não vou. Tem vídeo aqui no meu canal, mas foi a última vez que eu fui. E eu vou levar minha família depois de tantos anos que eles não vão nesse parque aqui em Belo Horizonte. Principalmente a minha mãe e o meu avô. Eu acho que mais pelo meu avô, porque eu perguntei pra ele quantos anos que ele não vai num parque de diversões. E ele me falou que tem, tipo, 20 anos que ele não vai num parque de diversões. Então, assim, eu decidi fazer essa surpresa pra ele. Tô indo lá buscar ele com a minha mãe e vamos ver qual vai ser a reação dele depois de 20 anos. Mano, sabe que são 20 anos? Eu tenho 21. Então, praticamente, ele me levou quando eu tinha um ano de idade, mano. Tem muito tempo, velho. Tem muito tempo mesmo. Vamos ver a reação dele de como vai ser depois de 20 anos ir nesse parque de diversões que já mudou. Já teve várias coisas diferentes. Então, mãe, preparada pra poder ir no parque? Preparadíssima. Depois de quanto tempo, hein? Tem quanto tempo você não vai no parque de diversão, mãe? Eu acho que você tinha uns 10 anos. 10 anos? Meu Deus. Então, já tem praticamente 11 anos que ela não vai no parque. Então, meu Deus. É, realmente tem muito tempo. Como é que você tá subindo? Vamos embora, tem que me salvar o bolo. Vou pegar a minha blusa. Ai, meu Deus. É verdade, tem que pegar a blusa de frio. Então, gente, antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque um dia, 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 este canal ainda vai chegar a um milhão de inscritos. Gente, pelo amor de Deus, já se inscreve no canal porque eu tenho fé, eu tenho muita fé que esse ano de 2019 vai ser o ano que nós vamos atingir um milhão de inscritos aqui no canal. E também não se esqueça de me seguir ao Instagram que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E, gente, só faz um favor. Compartilha esse vídeo pra muita gente porque o YouTube não tá mandando notificações pros inscritos, mano. Sério, eu tô muito chateado porque o YouTube não tá mandando, a galera não tá vendo o vídeo. E se você for inscrito ou acabou de se inscrever, ative o sininho aqui das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Demorou? Então, bora lá, deixa eu pegar a blusa de frio aqui que tá na hora da gente ir pro parque. Ai, mano, eu vou pegar essa daqui porque essa daqui é a minha blusa de frio predileta. Chegamos aqui na casa do vovô, né, mamãe? Chegamos. Tá ali viciado no celular mexendo igual louca, já largou agora. Mas estamos esperando ele aqui sair pra poder irmos lá para o parque de diversões depois de tanto tempo. Meu Deus do céu, eu tô muito animado porque eu vou me sentir uma criança porque eu praticamente, né, mãe? A gente me levava quase todo final de semana, né? A gente morava pertinho. Então, assim, quase no final de semana a gente ia direto no parque. É dia de semana. Porque eu fazia meu pai levar lá à noite. Agora eu tô fazendo eles ir numa quinta-feira. Olha quem tá entrando aqui. Ô, Samuel Ladares. Oba, cheguei. O senhor tá bom? Eu tô bom, e você? Graças a Deus, tudo bem? O senhor tá pronto? Pois é, você cresceu, hein, senhor? Só pros lados, senhor? Ô, mas faltou de palmada, viu? Porque se você tivesse tomado palmada, você não tinha crescido tanto. Aí, eu decidi que xingar a minha mãe aqui, ó. Não deu as palmadas. Essa mãe aí que é a culpada. Como a palma tá palmada, né? Ela que é a culpada. Mas, ô, vô, o senhor tá animado? Eu tô animado. Tem quanto tempo, mais ou menos, que o senhor não vai no parque? Há uns 20 anos, mais ou menos. 20? É, tem muito tempo mesmo, gente, que o vovô não vai no parque. Tem muita coisa que mudou lá no parque. A gente não faz a mínima ideia de como está lá, porque também tem muito tempo que eu não vou. Tem várias atrações novas, mas hoje é o dia da gente se tornar criança mais uma vez, né, senhor vovô? Ah, vovô tá feminino pra mim. Vô tá ser criança. Vai ser bom demais. Vai ser bom. Então, bora lá pro parque, gente. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Bom, gente, chegamos aqui no parque depois de tanto tempo que eu não venho aqui. Meu Deus do céu, vovô, o senhor tá feliz de estar aqui? Maravilha, né? Depois de 20 anos o senhor não ter vindo aqui, dei uma maravilha nesse parque gigantesco, não é não? Hoje tá vazio, tá até, não tá? Hoje tá vazio, mas tá bom. Hoje tá bom. O senhor viu a roda gigante, como é que mudou, né? Eu queria andar na roda gigante. O senhor quer ir na roda gigante? Eu queria andar na roda gigante. Então vamos lá na roda gigante, então, ué? Quer ir? No ano meu tempo não tinha roda gigante. Tinha não? Não, ué. Mas que isso? Não tinha roda gigante. Ué, tem muito tempo, então, ué. Mas então vamos lá na roda gigante, que vai ser o primeiro brinquedo que o vovô pediu pra gente poder ir, até porque é um dos mais emocionantes do parque. Olha o tamanho dessa roda gigante, mano. E pelo que eu fiquei sabendo da última vez que eu vi essa roda gigante, eu fiquei sabendo, mãe, que essa roda gigante tem 25 metros de altura. Ah, eu tenho medo. Não. Por mais que eu tenha também um pouco de medo de altura, eu acho que vale a pena. Só que a gente tem que comprar os tickets. Eu não faço a mínima ideia de onde compra. Vamos lá comprar os tickets e ir na roda gigante. Bom, gente, já comprei aqui o cartão e agora é hora de se divertir. Bora então na roda gigante, né, vovô? Vambora. Ai, meu Deus, eu não posso nem olhar. Eu não posso nem olhar que eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Muita emoção. Tá animado, vovô? Muita emoção. Olha lá pra polha toda lá, vovô. Olha que bonito. Eu tenho muito medo. O vovô tá tipo, igual animado. Tá animado, né, vovô? Ah, eu balancei. Balança direito, gente. Sabe qual é o que é o função disso aqui? Não. Ó. Segundo. Ó. Ah, meu Deus. Ele gira. Tá rodando, olha. Olha aqui, mano. Olha aqui. Olha aqui. Olha que lindo. Olha isso. Mano. Esse parque de noite aqui é maravilhoso. Esse negócio gira. Que medo de que, vovô? Ai, eu tô... Você veio de altura? Ai, tá bom. Parou. Eu achei que meu vovô tinha medo de altura, mas tá muito alto. Olha lá, a torre. A torre lá. Você quer ir também? A torre, vovô? Eu tenho medo lá. Vou enfrentar a torre. Vai que tem calor. Ai, sofreu. Tô perda. Você quer ir, vovô? Vou. Você quer ir mesmo? Vou. Ó, meu vovô, vai. Mas então, gente, a gente vai ficar aqui até o final dessa atuação e daqui a pouco, bora pro próximo brinquedo aqui do parque. Meu Deus do céu. Eu fico de cara o quanto o meu vovô é disposição pra poder ir querer nesse brinquedo. O meu avô quer ir nesse brinquedo. O senhor quer ir? Tem certeza que o senhor quer ir lá? Com certeza. Nossa. Eu, com 20 anos, tenho medo e o avô é de 78 anos. O senhor quer ver de ou azul? Azul. Estou falando azul ou estou falando de azul? Vai lá, vovô. Sobe aí. Você tá pronto? Estou pronto. Tá pronto mesmo? Eu tô com medo. A minha avô está só transportando. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Eu tô ficando tonto. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, vai pros dois lados. Vai pros dois lados. Meu Deus. Meu Deus. Ô, que trem bom. Trem bom? Ele gostou. Ele não. Ele gostou. Graças a Deus, acabou. O senhor que me fez vir aqui. Pois é, mas o meu tempo de criança voltou. Pois é. Bora pra próxima atração. Ô, mãe, eu vou te falar uma coisa. Eu só vou se pôr no patinho. Do patinho? Se pôr no patinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus, né? Olha o tamanho do patinho, né, mãe? Eu acho que foi até bom você não ter ido naquele lá. Porque eu tô, sinceramente, tonto. Não sei, meu vô. Você tá tonto? Tá, não? Mas agora, onde é que o senhor quer aí, vô? Trem fantasma. Agora eu vou no fantasma agora. Trem fantasma? É, no fantasma. Eu quero ver o fantasma. O senhor tá me fazendo um dos brinquedos mais radicais do parque? Tem que aproveitar, meu filho. Vamos no trem fantasma. Olha as emboscadas que o meu avô me coloca. Vai, vô. Você pode ir na frente lá, tá bom? Eu vou dirigir? Vai dirigindo aí. Vou na frente com ele. Vai, vô. E você tá indo com o senhor? Tá com medo? Tá com medo? Eu também, sinceramente. Eu também tô com um pouco de medo. Ai, meu Deus! Meu Deus! Chega, 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 chega. Vambora, pelo amor de Deus, pô. Chega, chega. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca mais vou vir aqui. Eu não vou mais voltar, moça. Obrigado. Qual a sua opinião? A minha opinião foi muito bom. É bom? Eu com medo. Eu... Olha isso, velho. Olha isso. Agora é hora de carrinho que vai chegar aqui. Como eu tenho carteira, meu avô tem carteira, minha mãe tem carteira. Cada um vai pegar um carro, certo? E esse aqui não precisa ter carteira. Eu tava brincando. Realmente não precisa ter carteira. Vamos escolher um carrinho aqui. Minha cor preferida, não é? Minha mãe tá no amarelo. Vamos lá, vamos ver se eu sei dirigir ainda. Colocar cinto de segurança que é muito importante, né, gente? Vamos ver, vamos ver se eu sei dirigir isso aqui ainda. Ó o avô, ó o avô. Minha mãe tá ali de frente, mãe. Tem muito tempo que eu não dirijo nada. Nossa, de frente. Ai, meu Deus. Cadê meu avô? Cadê meu avô? Cadê meu avô? Ai, meu Deus. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Minha mãe tá só passeando ela lá. Tá só passeando, mãe. Ai, meu avô, vai bater de mim. Ai, ai, ai. Ih, tá parando. Acabou, acabou. É realmente, o que é bom, dura pouco. E meu joelho não tá durando. Porque esse carro bate muito. Mãe, você bateu muito em mim, mãe. Meu joelho tá doendo muito. Acabou com a pintura? Tá arraio tudo. Que isso? Nossa, mãe, amassou. Gente, o desespero bateu tão forte aqui agora. Eu não filmei pra vocês, mas eu tinha acabado de perder a minha carteira. A gente saiu do carrinho aqui embaixo e embaixo, minha carteira sumiu. E simplesmente a mulher que tava no meu carrinho não achou a carteira. Eu entrei um desespero, eu corri o parque inteiro. E por fim, a gente foi no Achados e Perdidos e achamos. Então, nossa, fiquei muito feliz mesmo de ter achado. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. E o seu avô, se eu tá tão feliz? Felicíssimo. Eu estou emocionado. Porque há 20 anos atrás eu vim com você aqui, pequenininho. E agora você cresceu. Tem tanto tempo assim? Cresceu e eu tô aqui com você. Que felicidade. Depois de quantos anos, como é que esse parque evoluiu? Quanta coisa moderna. Nossa, eu tô abismado. Muita sabedoria desse povo, não é? Muita tecnologia. Você viu a Roda de Grande, como é que ela tá linda, né? Você ouviu ela de longe? É linda. Quando a gente está lá em cima, vê toda a família. Obrigado, meu Deus. Hoje é só agradecer por essa maravilha. E esse maravilhoso neto que eu tenho. Obrigado. Maravilhoso neto que eu tenho. Obrigado pela família, né? Eu também. Minha mãe também. Minha mãe também está aqui. Minha filha, né? Família reunida. Aí sim, mas obrigado. Família reunida. Agora a gente tem só mais uma missão, né, vô? Mais uma missão agora. E essa missão, breve, nós vamos cumprir lá. Agora. Então, eu queria levar vocês no brinquedo que vocês me levaram quando era pequeno, que é o lagartão, velho. Olha isso aqui. Meu Deus. Que nostalgia, cara. Olha isso. Vô, o senhor lembra do lagartão? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Eu não tinha lagartinho. É verdade. É verdade. Hoje o meu avô vai conhecer o lagartão. E, gente, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai encerrar o vídeo curtindo. Então, muito obrigado por vocês verem esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque um dia chegaremos a um milhão de inscritos. Já estamos com 400 mil aqui no canal. E aí, gente, a gente vai encerrar o vídeo até aqui no canal. E aí, gente, a gente vai encerrar o vídeo até aqui no canal.